Pensou em presente? Pensou na Megusta? A Megusta é uma loja de moda e presentes criativos para homens e mulheres, adultos e crianças. Com uma infinidade de opções em camisetas, óculos de sol e acessórios. Na linha presente tem copos e garrafas térmicas, squeezes, marmitinhas, linha bar e cerveja, licenciados de personagens, decoração e várias opções super criativas para sair da mesmice. Afinal, nada melhor que dar um presente que tenha a cara da pessoa, né? Aqui não tem lembrancinha não, aqui só tem presentão e o precinho é melhor ainda. Se você ainda não conhece a Megusta, corre aqui para a loja. Agora se você já conhece, vem para cá também para ver as novidades. Megusta, presente no sorriso, na alegria, na emoção. Presente em tudo. Megusta, presente no sorriso, na alegria, na emoção. Megusta, presente no sorriso, na alegria, na alegria, na alegria, na alegria. O que é isso?